Troca de um homem todos os dias e bebe uma cachaça erafônica, mas ela pula ar. Não diga isso. Digo sim. Não diga isso. Digo sim. E aqui, nesse lado de cá? Bianca, Nicole. Ó a velhinha gargalhando pra você. Quem que está aqui? Vanessa, Verinha, Bubu, Bianca, Nicole, Gilsona, Paulo e Matheusinho, seus amigos da vila. Meu amigo é quem? Meu filho, meu amigo é Jesus. Meus amigos verdadeiros mesmo é minha mãe e minha irmã e a Agatha. E você está se perdendo muito. Oi, Dona Maria, tudo bom? Só que é de verdade. Não! A pessoa investe nisso é porque a pessoa está doente. A casa mais desejada do Brasil por todo mundo e eu estou. Eu estou porque eu sou boa. Porque eu sou a melhor. Querida, você sabe que soube eu fazer essa participação e vem pra casa, né? Mas eu vim. Sim. Mas eu estou pisando na casa. E aí? Pessoas que querem estar aí não vão. Eu quero saber se estão pisando ou não. Eu estou. Você sabe que todo mundo aqui é muito do bem. Todo mundo aqui tem um coração... Você está pegando pesado, Miguel. Todo mundo aqui... Todo mundo aqui... Todo mundo aqui... Todo mundo aqui... Todo mundo aqui tem um... Todo mundo aqui tem um... Todo mundo aqui tem um... Todo mundo aqui tem um coração bom. Ah, não tem um... E as gostosas bombom? E a rainha Emely da casa da Barra? Você bajula essa porra... A irmã Cachaceira. Que não sabe beber. Ei, pare com isso. Ei. Isso mesmo. Ei. E que rainhas bombom? As gostosas, querida. Ah, meu amor. A vila se modificou. A velharia ficou pra trás. O novo chegou. Que novo? O novo sempre somos nós. Porque você é o que é pelos dados. Eu preparei sabe o quê? Enquanto as pessoas estão vindo... Que eu mandei um trenzinho de Natal buscar eles. Pra gente começar pra valer. Uhum. Ó, ó a Glorete comendo uma banana na televisão pra você. Porque se é uma pica. Fica uma banana. Eu posso ter meus defeitos assim de ser perturbado. Mas eu vou dar pra você. Você investe em doido. Maconheiro. Drogão. Maconheiro. Meu pai. Ladrão. Bisqueteiro. Rapariga. Viadão. E mais ainda sabe do quê? Na miséria. O que é aquilo, por favor? Tem misericórdia. Não é bom. A pessoa não tem a minha foto aqui. Mas o demônio não existe. O demônio não existe. Ei, vem a cá, vem a cá, vem a cá, vem a cá. Calma. Ei, psiu, ei, psiu, ei. Quero ver se é de verdade, velho. Tudo é de verdade. Tudo é de verdade. Tudo é de verdade. Tudo é de verdade. Os personagens daqui são tudo mentira. Mas veja isso aqui. Isso é para a Andrinha. Essa rampinha que a gente fez, ó. Descanse em paz. Menino, isso aqui tudo... Entra em ver com a coisa boa. Entra em ver com a coisa boa. Entra na casa. Entra! Isso. Tá bom. Olha que energia linda. Vai ficar pesada com a sua. Essa aqui é Gorete. Ó. 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 Gorete. Tá vendo? Ela é a rainha da novela Nada Faz Sentido. Ela tomou seu lugar. Entendeu? Tomou seu lugar. Quem é mito? Não toma lugar. Deixa eu olhar, menino. Que todo lugar que você vai tem um pouco de Gorete. Tem. Ó pra isso. Ele tá chupando. Ele tá limpo. 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 Pra roubar ele. Aqui sempre. É uma dos animais. Enquanto o meu trenzinho natalino tá trazendo as pessoas pra gente começar esse Vandevu, que é a Casa da Barra, vou mostrar pra vocês alguns detalhes aqui, ó. Enquanto a gente tava fora todo esse tempo, quem aproveitou da casa foi Gorete. Fez um buque. Tem Gorete pra tudo que é gosto. Tá na bananinha. Ó. Tomando sua boa cachaça na piscina. Tá vendo? Fez um buque de maiô. Ó. Aí colocamos Gorete pra ficar aqui nessa parte. É nossa homenageada aqui do nosso corredor. Diga. Olha. Olha. Olha o pezinho levantado. Digo ó. Né um tesão. Um abacatão desse. Um abacatão desse alcoólico. Tá nem aí pra nada, ó. É a nossa rainha da novela. Nada faz sentido. Já tava com saudade aqui agora. Vocês acreditam? Olha que espetáculo. Diga. Tchau. 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 Eu tô sentindo, pô, foda. Ela bateu a bola aí nas costas. É por isso que você não veio pra casa da Barra. É só um dia. A Del... Calma, é só falar pra ela... Não, ela não para, não. Ela não consegue, não. Você me desculpa. Eu desculpo, meu amor. Mas vai... Você me desculpa. Aí tem que perguntar pra ele. Porque eu só peguei numa bola. Me dê a outra. A Del, querida, não ria. Não deu a ousadia, não. É da ousadia doida, ela surta. Entendeu? A gente fingir que não tá nem aí. Agora eu já tomando bola, velho. É. Como é que faz agora? Fábio! Mas você pegar a outra... Fábio, mas eu tenho que cantar essa música pra você. Às vezes você parece um menino... Não, não, pera aí. Tem que cantar outra. Qual? Pai, me perdoa essa insegurança. É porque você não é mais aquela criança que um dia morrendo de medo. Querida, você vai ter que ir pra casa. Quem sabe em algum momento ou outro você volta. Mas você é incontrolável. Eu posso cantar essa música. Volta! De Fábio, eu não posso viver a seu lado. Não sei. Ele não estudou o quê? Porque não sabe a música de Fábio Júnior. Ele é meu pai. Mas eu sou roqueiro. Tô brincando. Eu conheço. Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você. Deu jeito todo especial de ser. Chorei, chorei. Tava cansado de me procurar. Quantas vezes eu tentei. E quantas vezes que eu só fiquei. Chorei, chorei. Agora eu quero só tocar seu coração. Boa noite, gente. Boa noite. A outra chegou.